E que a resposta você gostaria muito de saber? Perguntar pra Deus alguma coisa, por exemplo? Olha, eu acho que Deus... É bom esperar mais um pouquinho pra perguntar pra ele, né? Vamos esperar pra eu perguntar pessoalmente. Então, como é que é fazer 80 anos se você já esteve bem pertinho da morte alguma vez? Olha, eu não sei o que dizer. Eu espero fazer 90, mas se não for possível, paciência. Não foi possível, mas viveu 84 anos de forma fantástica. O Juca pode falar isso. Um extraordinário nome do teatro, da televisão. Enfim, com o Juca pode falar de outro cara que foi gênio. Juca de Oliveira, obrigado por ter abandonado o ensaio da peça. Muito obrigado pelo carinho que de vez em quando você falava na peça que você estava apresentando. Juca, que prazer estar aqui com você. Não num momento como esse, mas é interessante, não é? O Sêneca dizia que a gente nasce pra aprender a morrer. E mesmo com a pandemia, com milhões de mortos no mundo inteiro, a gente não aprendeu essa separação ainda. aceitar totalmente essa separação do plano físico para o plano da vida eterna em quem confia, não é? E eu confio porque acredito muito em Deus. Mas, Juca, você que é um monstro sagrado, como o Jô sempre foi, tipo de gente que não tem quem substitua. Quem é que nós perdemos, o Juca? Bom, disso aí eu vou dizer que o meu melhor amigo de todos os tempos. O meu melhor amigo, o meu melhor diretor, minha companhia permanente, nossas discussões sobre teatro, escrevemos várias coisas juntos. ele foi meu diretor de dois espetáculos maravilhosos, que foram um enorme sucesso, principalmente as famas com os esculpas, com o Pipi Ferreira, e nós tínhamos uma amizade muito, muito próxima, e muito grande. Eu tinha paixão pelo Jô. E... Alô? Pode falar. Ah, e... De repente o Jô desaparece, faz alguns dias mesmo, digamos assim, há um mês eu tive contato com ele pelo telefone, e de repente ele desaparece. É uma perda irreparável para o Brasil. Nós ficamos infinitamente mais pobres, um homem inteligente, curto, maravilhoso, afetivo, fantástico, um excepcional escritor, enfim, perdemos um enorme, enorme intelectual, uma figura importantíssima, lamentavelmente. Eu penso no meu melhor amigo, é uma coisa dolorosa. não vou me estender muito com você, mesmo porque você também está trabalhando, mas o Jô que a gente conhece, não foi o Jô que você conheceu, você foi, como já disse melhor, era o seu melhor amigo. Como é que era o Jô na intimidade, o Jô que a gente não conheceu, que não teve acesso no dia a dia, e que as entrevistas que eu fiz com ele há quatro anos, que o Boechat fez há não sei quanto tempo, foram todas tão atuais, e temas tão atuais, que mostrava que ele estava à frente de todo mundo. Não foram as perguntas que nós colocamos, foram as respostas que ele deu, entendeu? Temas atuais demais. Mas como é que foi o Jô na intimidade, Juca? Alguma história legal que você lembra, alguma coisa que a gente possa saber para representar quem foi o Jô Soares na intimidade que nós não conhecemos? O Jô Soares era um amigo meu, foi um grande amigo meu, excepcional amigo. Nós ficávamos muito tempo juntos, eu cheguei a ficar na casa dele, uma semana, instalado na casa dele, a propósito de um trabalho que nós estávamos fazendo. Nós brincavamos muito. Uma brincadeira que a gente costumava fazer sempre era de carro. Ele ia dirigindo pela cidade e eu ia tentando dizer para onde que nós íamos, ele ia errando, voltávamos e ríamos. Ele adorava brincar, ele gostava muito de rir. Era um excepcional amigo. É uma perda irreparável. Que trabalho que você fez com o Jô, que para você foi memorável? Ou que trabalho você acompanhou do Jô, que foi memorável? Bom, eu fiz o meu trabalho. Eu acho que a melhor peça de todas as peças minhas que fizeram um grande sucesso, há uma delas, que é As Favas com os Escrúpulos. Essa peça que eu escrevi para a Bibi Ferreira com a condição de que fosse dirigido pelo Jô Soares. Eu conhecia o Jô Soares, tinha trabalhado, não em teatro, mas tinha trabalhado muito com ele, em coisas de televisão. E eu, lógico, queria que ele dirigisse. E Jô acabou aceitando essa direção. Porque era uma peça que eu tinha escrito, discuti muito, Jô me ajudou, inclusive, a corrigir algumas coisas. Não, vamos cortar aqui, vamos fazer aquilo. Eu tinha um respeito enorme pelo Jô como intelectual, tinha um respeito enorme pelo Jô como escritor excepcional. Então, muita coisa que ele surgiu, evidentemente, eu cortei, acrescentamos, reescrevi e fizemos um espetáculo memorável com a Bibi Ferreira, um dos últimos espetáculos com a maior atriz do Brasil de todos os tempos. Logo depois disso, ela ficou em cena mais ou menos um ano e meio com esse espetáculo e nos abandonou. Então, nós três, Bibi Ferreira, Jô Soares e eu, estivemos um tempo enorme juntos fazendo uma das coisas mais impressionantes de nossas vidas. E a gente, eu amo aquele período e jamais esquecerei. E amo o Jô, jamais esquecerei. É um grande, grande, grande amigo. É uma perda absolutamente irreparável. Você lembra o dia que você conheceu o Jô Soares? O dia que eu conheci o Jô Soares? É. Deixa eu ver. Aí eu conheci o Jô Soares assim, Juca, vem cá, se conhece o Jô Soares? Juca de Oliveira. Eu não era ninguém ainda e ele só gritava Juca de Oliveira, entende? E nós, foi uma coisa fantástica porque nós tivemos um contato imediato e absoluto e nós tornamos grandes, grandes amigos. Aí a gente se encontrava frequentemente, jantávamos juntos. Jô, quantas vezes eu fui jantar, almoçar na casa do Jô, quantas refeições eu fiz na casa do Jô Soares ao longo da minha vida, excepcional cozinheiro, excepcional, um grande apreciador de comida excepcional e que nós fazíamos. E nós saímos muito, éramos muitos amigos, muito, muito amigos. Estávamos sempre juntos, é uma perda irreparável, não tem saída. Bom, Juca, você e pessoas como o Jô estão muito adiante do tempo e eu tenho a impressão que muito se deve ao desenvolvimento do intelecto dia a dia, vocês não param de trabalhar, você estava ensaiando uma peça. O Jô, enquanto pode ser ativo, sempre foi ativo, não é verdade? Talvez por isso que vocês demonstrem tanta jovemidade muito além do tempo, da cronologia. O tempo não serve para vocês, vocês são de uma espécie diferente, onde o intelecto vale mais do que a idade que passa. mas se você tivesse que escolher o epitáfio para colocar lá na lápide do Jô, qual epitáfio você colocaria? O Grosso, por exemplo, tem um excepcional que eu acho que ele descreveu assim, desculpa, mas não posso levantar para te cumprimentar. Qual era o epitáfio que você colocaria na lápide do Jô Soares? Um epitáfio na... Eu diria assim, Jô, meu querido, você nos deixou infinitamente mais pobres. meu amigo Juca de Oliveira, você sabe que eu te amo, o Brasil inteiro te ama, muito obrigado pela deferência e nos atender num momento tão especial, mas de novo lembrando Santo Agostinho, lembrem como eu sempre fui, me lembrem como eu sempre fui, me chamem como eu sempre falei, porque eu só mudei de plano. Obrigado, viu, Juca, foi um prazer falar contigo. O prazer foi todo meu, eu te amo, Datena, você é uma riqueza enorme na nossa cultura, maravilha de pessoa, beijo. Beijo grande. tchau,